. Café com a Presidenta. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que nos acompanham hoje. Presidenta, na semana passada, a senhora esteve em Manaus, no Amazonas, lançando o programa Brasil Sem Miséria, para a região norte. Uma das novidades é o Bolsa Verde. Como vai funcionar? Olha, Luciano, nós temos um desafio imenso, que é o de acabar com a miséria em todo o país, e particularmente, Luciano, na região norte, onde as famílias muito pobres representam 17% da população. Além do Bolsa Família, Luciano, agora as famílias das áreas de assentamentos florestais e reservas extrativistas vão receber o Bolsa Verde. Na região norte, muitas famílias tiram seu sustento da coleta de frutos, como o açaí, o bacuri e também da pesca artesanal. Essas famílias extrativistas vivem numa integração muito grande com a floresta e são as maiores defensoras da nossa Amazônia. O extrativista vai assinar um compromisso de preservação da floresta onde ele vive e trabalha e receberá R$ 300,00 a cada três meses, o que dá R$ 100,00 por mês. O programa faz o casamento da geração da renda com a preservação ambiental, porque ele vai combinar essas duas coisas para que o país continue crescendo sempre de forma sustentável. E quantas pessoas vão ser beneficiadas pelo programa? Este mês, 3.500 extrativistas já vão ter direito ao Bolsa Verde. Até o final do ano, vamos atender mais 18 mil famílias, Luciano. A meta é chegar em 2014 com 73 mil famílias participando do Bolsa Verde e trabalhando para preservar as nossas florestas. A região norte do país é tão grande, Presidenta. Como é que essas pessoas vão ser encontradas pelo governo? É um trabalho de formiguinha. Antes, os mais pobres é que procuravam o governo em busca de ajuda. Agora, é o governo que vai atrás dessas pessoas que ainda estão fora das políticas sociais. O governo federal inteiro, Luciano, participa deste esforço que chamamos busca ativa. Na região norte, estamos colocando as forças armadas para atravessar rios e florestas e encontrar essas famílias que mais precisam. O pacto com os governadores da região norte para o programa Brasil Sem Miséria vai ajudar nessa busca? Ah, Luciano, vai ajudar e muito. Para achar cada uma delas, o Brasil Sem Miséria reúne o governo federal, os governos de Estado, as prefeituras, num esforço conjunto, num pacto que está acima de diferenças políticas ou partidárias. O esforço é chegar a essas famílias, Luciano, conhecer a realidade de cada uma delas e oferecer a política mais adequada para que elas possam melhorar de vida. Aumentar a renda dos pequenos agricultores da região norte também é um dos objetivos do Brasil Sem Miséria, não é mesmo? É claro, Luciano. Talvez um dos objetivos mais importantes. Na região norte, a maioria das famílias pobres vive no campo. Isso inclui os extrativistas e os agricultores familiares. Uma das coisas que estamos oferecendo a todos eles é assistência técnica, para que eles possam produzir mais. Outra coisa, Luciano, é que estamos criando as condições para que esses agricultores possam vender sua produção. Outra, Luciano. Na semana passada, foi firmado um acordo entre a Prefeitura de Manaus e a Cooperativa de Produtores do Assentamento Iatumã. A cooperativa, Luciano, vai fornecer banana, mamão e outros produtos para alimentar 260 mil alunos das escolas públicas de Manaus. Esse tipo de parceria está sendo feito em todo o Brasil, Luciano. Porque, de um lado, melhora a renda dos agricultores familiares e, de outro, melhora a qualidade da merenda escolar. Então, Luciano, estamos trabalhando para garantir qualidade de vida, acesso a serviços públicos e oportunidade de renda a todos os brasileiros. Foi com políticas sociais como estas que 40 milhões de brasileiros foram elevados à classe média nos últimos anos. Estamos no caminho certo, mostrando que a distribuição de renda é um dos motores do crescimento da economia. E distribuir renda é também uma das melhores políticas para combater a crise econômica mundial. Hoje, Presidenta, a senhora está na Europa para uma visita a três países, Bélgica, Bulgária e Turquia. Qual é o objetivo desta viagem? Luciano, o objetivo desta viagem é fortalecer a cooperação e o comércio entre o Brasil e a Bélgica, a Bulgária e a Turquia. Por isso, eu vou à sede da União Europeia, que fica em Bruxelas, para estreitar as relações comerciais entre o Brasil e os 27 países que integram a União Europeia. Então, boa viagem e até semana que vem. Muito obrigado, Luciano. E uma boa semana para todos os ouvintes que nos acompanharam até agora. Você pode acessar este programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Café com a Presidenta. Abertura